A sustentabilidade é um dos pilares do Lexinhos Porto Alegre. Para nós, o amanhã é uma preocupação de hoje. Para comemorarmos a Semana do Meio Ambiente, contratamos temporariamente colaboradores mirins para fiscalizarem e auditarem a unidade de Fonte Nova. Os novos colaboradores passaram pelo processo de cadastramento, se apresentaram para os novos colegas de trabalho e participaram de uma integração, onde aprenderam um pouquinho mais sobre o processo produtivo do leite longa vida, da fazenda até a caixinha. Com o plano de auditorinha em mãos, nossos auditores foram conhecer o processo produtivo, conseguiram verificar o correto funcionamento das máquinas de envase e do robô, acompanharam o processo de paletização e a estocagem do produto final. Como bons auditores, registraram cada momento para colocarem no relatório de evidências. Cultivar a vida é uma lição que se passa de geração a geração. Temos a lição de conscientizar os nossos colaboradores quanto à proteção ao meio ambiente e ao uso sustentável dos recursos naturais. Os nossos colaboradores mirins, então, foram convidados a realizar a atividade mais importante do dia, o plantio de mudas de espécies nativas. Carinhosamente, o Fernando ensinou o passo a passo do plantio. As árvores reduzem a velocidade dos ventos, fornecem abrigo e alimento para os animais. As raízes ajudam a estabilizar e protegem o solo. As nossas atitudes refletem os nossos valores de marca e temos um compromisso com o futuro. Porque cuidar do planeta é essencial. Obrigado. 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 Obrigado.